Pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque eu acho que a nova movimentação do golpe é para introduzir o parlamentarismo ou o semipresidencialismo. A gente sabe que esse golpe foi dado com um objetivo muito claro, que é entregar o nosso país, vender as nossas riquezas, superexplorar os trabalhadores. Foi um golpe comandado por essa mídia, pela grande burguesia nacional, associado aos interesses do Império Norte-Americano. Então, no começo, era um golpe continuado que era o seguinte, afastava Dilma, impedia o Lula de ser candidato. Agora, eles começam a ver que é muito difícil impedir o Lula de ser candidato. Lula vai ser candidato. Eu já falei aqui, inclusive, sobre isso, os aspectos jurídicos, e eu estou convencido que Lula vai ser candidato. Eles também começam a perceber isso, e aí querem o quê? Querem tirar o poder do próximo presidente. Transferir o poder para esse Congresso Nacional, desmoralizado, o Congresso Nacional, que foi base de Eduardo Cunha, e hoje é base de Michel Temer. Veja bem, isso é inconstitucional, porque houve um plebiscito em 1993, o povo foi consultado, e o povo decidiu pelo presidencialismo. Mas agora, no último dia 14, agora, Alexandre Moraes pediu para colocar em pauta uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona justamente isso, que pergunta se pode haver mudança no sistema de governo desconsiderando aquele plebiscito de 1993. Isso é inconstitucional, mas olha, esse Supremo, eu estou sabendo as informações que tem, que essa é uma articulação conduzida por Gilmar Mendes e por Michel Temer. Mas, pelo jeito, Alexandre Moraes, por ter pedido para colocar em pauta, então, eles podem tentar isso. Eles estão tão fracos, a desmoralização do PSDB deles é tamanha, que eles sabem que ganhar a eleição presidencial para eles é difícil. Então, vamos esvaziar o presidente, o próximo presidente. Vamos dar poder para esse Congresso, esse Congresso que está vendendo o país. É um Congresso que, infelizmente, esse Congresso Nacional virou a casa das grandes empresas, do patronato, que só legislam contra os trabalhadores. Então, eu chamo a atenção, porque a gente tem que denunciar isso. Você sabe que quando o Jânio Quadros renunciou, o Jango estava fora do país? Foi justamente essa saída que eles propuseram, uma saída do parlamentarismo. E o Jango assumiu o Tancredo Neves como primeiro-ministro, mas depois, em 1962, teve um referendo e, novamente, ganhou o presidencialismo. E o Jango restituiu, na verdade, os poderes do presidente da República. Então, é isso. É o medo do Lula. O medo do Lula faz essa turma se mobilizar para dar um novo golpe contra a democracia brasileira. A gente tem que ficar atento, fazer articulação de partidos, se mobilizar, para que isso não passe. Não passe primeiro mostrando a nossa reação dentro do Supremo. Depois, no Congresso Nacional.